Bom dia pessoal, estamos aqui em frente a 96FM, a primeira rádio FM aqui de Natal, Rio Grande do Norte 96FM, vira e mexe, só dá 96, a rádio jovem como você Agora atualmente eles usam 96, a rádio de Natal Agora a gente vai pegar ali a Prudente de Moraes de ponta a ponta A Prudente de Moraes do início até o fim Vamos descer aqui Descidinha, lá o fundo, a praia Praia lá no fundão No Baía das Rocas, Areado, Coromotor Vamos subir aqui Vamos ali, passar o lado da Januário 5 Maternidade Januário 5 A gente vai entrar aqui no lugar, a gente vai comprar lá no Brasil, a gente vai voltar lá, passa por lá Passa por lá Deixa eu dar aqui uma paradinha Chegando aqui, aqui do lado direito, Maternidade Januário 5, Maternidade Escola Pois é pessoal, vamos rodar hoje aqui a Prudente de Moraes, ela de ponta a ponta Do início ao fim E aqui como eu falei pra vocês, a Maternidade Januário 5 Tá aqui o nome, ó É onde nasceu a minha filha Rayane No ano de 91 Março de 91 Então começamos aqui na Avenida Prudente de Moraes Vamos rodar ela do início ao final Vamos chegando aqui na Praça Cívica Como é conhecida O Malte tem o desfile de 7 de setembro Aqui fica as autoridades do lado direito O palanque Colégio Anísio Teixeira Bem conhecido aqui em Natal Colégio Estadual Anísio Teixeira Do lado direito Hoje é sábado Colégio Anísio Teixeira Colégio Anísio Teixeira Grande do Norte Avenida Prudente de Moraes Aqui pelo bairro de... E nós estamos no Tirol Petrópolis Tirol Aqui do lado direito vai ter o Clube da Assem Sargentos e Suboficiais da Marinha Assem aqui do lado direito Essa avenida aqui que corta é a Avenida Apodi Abrir o sinal Vamos seguindo Supermercado Nordestão aqui do lado direito Aqui do lado esquerdo o hospital da polícia Polícia Militar E onde vocês estão vendo esse muro colorido aí? A Cidade das Crianças Cidade da Criança Cidade da Criança Jardim Tirol Que esse condomínio aqui é antigo Continuamos aqui na Prudente de Moraes Vou dar uma paradinha aqui Aqui numa loja rapidinho Só ver uma coisa E já vamos seguir aqui na sequência da Prudente de Moraes Segura aí galera Já vamos dar sequência ao vídeo Prudente de Moraes